um videozinho para responder a dúvida de vocês do amigo inscrito Tarsísio meu banco de bateria Live PO4 qual a tensão de configuração que eu coloco minha ATS Tarsísio vai falar a dele com base na experiência e nos estudos que a gente faz minha chave ATS está configurada para desligar o banco com 25.6 e religar com 28.4 porque eu escolhi essas tensões se você observar peraí aqui só um minutinho vamos dar uma olhadinha aqui no status agora produzindo 21 amperes um controlador apenas funcionando aqui com 579 watts consumo de 516 praticamente sem tirar do banco de baterias consumo instantâneo e o outro controlador está desligado que a gente tá fazendo aí uma experiência então com o controlador só tá suprindo aí o consumo na base dos 500 watts mas vamos voltar aqui para o sistema porque tensão de desligar o banco 25.6 que dá exatamente 3.2 cravados por célula porque exatamente com essa tensão de 25.6 a gente já extraiu aí em torno de 80 por cento apesar de poder extrair mais um pouco mas não vale a pena então antes desses e passados 80 por cento a gente prefere transferir e manter a qualidade da saúde de nossas células então 25.6 a fulano faz diferente problema de fulano eu tô falando a minha experiência vocês não são obrigados a cumprir e eu um estudo que a gente faz e aplica aqui e tá dando certo então eu tô respondendo para quem quis montar com base na nossa experiência de carregamento quando é que a gente é volta para energia solar quando o pé que atinge os 28.4 porque porque ele atingiu aí no mínimo 3,55 volts por célula praticamente já passou de mais de 93 94 por cento de recarga aí já tá na parte final de estabilização se é que pode falar assim mas já tá na fase final então o banco já está muito carregado a célula já tá sadia então pode transferir para o solar tranquilamente essa nossa posição quanto a configuração da chave ats para lá e p4 lembrando que a gente calibra direitinho essa ats às vezes dá uma diferençazinha de tensão aqui tá batendo certinho porque tá calibrado tá bem calibradinho às vezes a diferença 0,01 volts 0.1 mas a gente deixou calibradinho a chave de acordo com que tá no barramento aqui então fica melhor ainda 26.4 26.4 fica variando aí coisa pequenininha então tá no calibradinho melhor ainda que você não perde é aí capacidade em watts hora amperes hora do seu banco de baterias beleza a só quero informar para vocês que hoje na data desse vídeo aqui em botar em promoção aí com as baterias frete grátis live eu quero quatro sem amperiever acho que tá 316 reais o link aí na descrição do vídeo tá Cis e se meu banco for 12 volts divida essas tensões pela metade se for 48 multiplica por dois simples assim